Ambipar agora que é a nossa dúvida número 1, disparou mais de 1.000% nos últimos tempos, então a gente vê aqui no gráfico de cotação do Fundamentei, que teve uma alta bizarra nos últimos tempos, deixa eu dar um refresh aqui, subiu mais de 1.000% de junho para agosto, então foi uma alta bizarra de uma empresa que quando a gente olha os balanços aqui, a gente não vê grandes coisas, a gente vê praticamente uma empresa bem razoável de balanço, o problema é que eu vou ficar esquecendo de ficar mudando aqui. Espera aí que não está carregando aqui os balanços, ai que beleza, sempre assim. Quando a gente precisa, deixa eu ver se está tudo certo aqui com o resto, ou se é só ambipar? É, aparentemente só ambipar, o resto está abrindo aqui para mim, deixa eu ver, só um segundo galera, já compartilhei, pronto, foi. Então, está abrindo aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo bem, esse zoom aqui é o ideal, se não fica também muito grande aqui para mim. E a gente vê que é uma empresa que já está dando prejuízo aqui em 2024, vinha muito bem aqui com a EBITDA, crescente, fez várias aquisições, você vê que a receita praticamente multiplicou por 10 de 2019 para 2024, depois da IPO ela fez várias aquisições aqui em 2022, 2023, então cresceu bastante, só que aumentar o operacional junto com o resultado financeiro não é um resultado muito bom, você vê que começou a comer margem e ela perdeu rentabilidade. Então, uma empresa que parou de gerar valor para os acionistas no momento, quando a gente olha aqui no intramestral, os dados são piores ainda, então a gente já vê dois prejuízos em 2024, lucros que não estavam saindo muito do lugar, alguns prejuízos aí prejudicando o resultado, o lucro final, uma empresa com bastante dívida, vamos ver aqui o anual que é melhor, a gente vê uma empresa que está bastante endividada agora, com quase 10 bilhões de dívida, com 3 bilhões de caixa, a geração de caixa muito ruim, inconsistente, você vê que o FCF todo ano positivo, isso não é um dado muito bom, e distribuindo dividendos mesmo assim. Então, sinceramente, não é uma empresa que me chama muita atenção, principalmente por causa dessa coluna aqui. E aí, quando a gente olha na cotação, vê como é que uma empresa dessa subiu 1.000% em dois meses aqui, sendo que nem de balanço divulgou, quer dizer, já divulgou o balanço e não veio nada demais, pelo contrário, veio horrível. E aí, vem alguma explicação aqui do site Brasil Journal, que eu consegui encontrar aqui para vocês, e aí a gente dá uma olhada e vê que ela disparou com short covering, depois de terço aumentar a posição. Quando a gente vem aqui no fundamentei, a gente vê que quem é o controlador da empresa é o terço, o Bolenguini Júnior, com quase 50% das ONs, e aí acabou fazendo esse movimento de compra da ação, sendo que ela já tinha caído aqui, a gente vai olhar a cotação, olhando aqui sem essa última alta, a gente vê que a cotação tinha caído aí 80%, praticamente, vou tirar até um pouquinho mais aqui. Aqui, quase 90% do topo de 2021, que ela caiu ali até agora, junho de 2024, do nada, disparou ali de R$9,00 para R$20,00 e tantos. Vamos ver quanto é que está aqui agora. Saiu de R$9,00 para R$97,00, então multiplicou por R$10,00 aí praticamente, e não para de subir. E a explicação é essa aqui, a gente vê que saiu essa notícia de que um do Jalice é provável, da Bipari e tal, que está com resultados ruins. E aí eu anuncio ontem à noite, essa reportagem foi de 11 de julho de 2024, quando começou esse movimento mais forte, falando aí que esse terço, que é o controlador, aumentou a posição de 66% para 73%. Então, se a gente olhar aqui no Fundamentei, provavelmente ele tem aqui investimento através desse fundo. Então, se a gente somar aqui 47%, 47,83 mais 25,30, a gente vê que dá 73%. Então, esse controlador tem a participação através de CPF e também através desse fundo aqui, que provavelmente é dele também. Então, ele tem mais de 70% da empresa, e aí ele saiu de 66% para 73%, causou pânico entre os vendidos, já que é uma empresa que não parava de cair, a cotação só cair, provavelmente tinha muitos vendidos nela. Então, pessoas que ficam operando na venda que ganham com a queda da ação. Geralmente, perde mais do que ganha, obviamente são traders, especuladores, ou fundos também que ficam fazendo trade para tentar gerar algum ganho para os seus acionistas. E o Free Float ficou reduzido a menos 25%. Lembrando que quando a gente olha aqui na tabela, como a Trusty está aqui na tabela, mas ela não é controladora, dá para ver nessa coluna aqui, o Free Float é basicamente a soma desses 11% com esses 12,71 aqui. Tesouraria não conta, então o Free Float estaria hoje na faixa de 23,71, somando aqui os dois. E aí caiu para baixo de 25%, a empresa do novo mercado tem que manter o Free Float acima. E aí, hoje a posição vendida na Ambipara é de 14,2 milhões de ações, equivalente a 35% do Free Float. Com Free Float cada vez menor, os vendidos correram para tentar recomprar o papel para cobrir o seu short, o que fez a ação subir mais de 8% na manhã de hoje, e no início da tarde havia reduzido para 7%, e aí subiu de 9% para 23% na época e agora já está quase 100%, para você ver o nível. O movimento de terça chamou a atenção que está com dificuldade para entender as motivações do fundador por trás das compras. É difícil entender porque ele gastaria tanto dinheiro assim rasgando o papel, comprando e pagando 10% acima, disse o gestor que aproveitou o rali para se desfazer da posição. Se ele quisesse fechar o capital, por exemplo, por que não fez quando o papel estava a 9%? Então, o que ele quis dizer com isso? Ao invés do controlador ficar indo na bolsa comprando as ações de pouco em pouco pelo homebroker, vamos dizer assim, pelo próprio homebroker, igual qualquer investidor faz, ele poderia fazer uma OPA de fechamento de capital. A cotação aqui chegou a R$9, então vou fechar o capital dela, porque eu abri aqui a R$29, a cotação caiu 70% para R$9, 80%, então vou fechar o capital e pronto. Mas o que ele está fazendo? Ele está comprando e está forçando aqui os vendidos, quem está vendido na ação, a zerar as posições, porque quando a empresa sobe muito assim, chama a margem e aí acaba ferrando quem está vendido na ação. Porque a corretora fica chamando margem, a operação começa a entrar no prejuízo absurdo, se o fundo lá que está vendido não fica injetando dinheiro, acaba que a posição precisa ser zerada automaticamente. Com isso, conforme ele vem aqui e fica comprando o papel, forçando a compra, a cotação sobe e aí fica zerando todo mundo que está vendido no papel. Segundo esse gestor, é difícil entender os benefícios que ter será com esse movimento. Ele está aproveitando às vezes para aumentar até a posição dele. O que vai acontecer quando pararem de comprar e não tiver mais vendido, descobrindo o short, o papel vai voltar quanto? A tendência, sinceramente, é que ele tende a voltar aqui para os patamares anteriores. Porque se essa subida aqui foi uma subida forçada, provavelmente a queda também vai ser uma queda natural. Ou forçada também, porque assim... Ou nem tanto, porque tem que ver quanto as pessoas vão continuar vendendo a posição. Só que, mesmo que não seja uma liquidez tão alta, conforme vamos ver aqui no último ano, você vê que nos últimos tempos, olha a liquidez como é que aumentou aqui. Vinha em uma média aqui dos 6 mil negócios e aumentou ali, vamos botar assim, em uma média de mais de 10 mil negócios por dia. Aumentou o volume financeiro de 20 milhões. Antes era menos de 10 milhões. 10, 15, 20. Aí aumentou para 100, 120, 200, 500 em alguns dias. Então você vê que é realmente gente grande mexendo com o papel. E quando essa liquidez secar e as pessoas começarem a vender, provavelmente vão começar a gerar gaps aqui no book de ofertas e a cotação vai desabar. Então tem que ficar esperto em relação a isso, porque não é uma empresa que, conforme eu mostrei, tem fundamentos para sustentar toda essa alta. Bem diferente de uma NVIDIA, por exemplo. A NVIDIA subiu 500 mil por cento. Vamos ver. A NVIDIA subiu 600% em dólar mais de 2 mil por cento desde 2019. Por quê? Porque a empresa também saiu de um lucro lá em 2019 de 4 bilhões para 40 bilhões em 2024. Então tem fundamentos por trás dessa alta de NVIDIA. Agora é uma ambipar da vida. Está bem longe disso. Então tomem cuidado aí. Eu sei que você fica doidinho para entrar em uma empresa dessa. Só que aí você tem que lembrar do passado. Quando você vê o programa mundial, que no passado já aconteceu milhares de vezes isso também. Empresa praticamente quebrada que vai... E esse gráfico aqui não está errado. Foi isso mesmo que aconteceu. Vamos jogar um zoom aqui mais perto. lá de 2012, 2011. E aí você vê a cotação saindo ali de praticamente 14 reais para quase 200 ali. Mais de 200. Mais de 200 em dois meses também. E aí depois, a mesma velocidade que subiu, na verdade caiu mais rápido do que subiu. Tirar aqui da frente o mouse. Demorou alguns meses aqui para subir. Depois acho que algumas semanas para cair. Então a tendência que é ambipar aconteça isso aqui também. Vamos ver se vai realmente acontecer. Mas como não tem fundamento para sustentar, pode demorar aqui meses para ela voltar. Mas também pode ter uma queda dessa aqui. E a galera se beneficiar de alguma forma aí. Esses traders aí. Então, como aqui o nosso foco é buy and hold, não é trade. Então, que dane-se. O nosso foco é buy and hold. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.